JUKEBOX Fala galera, está começando mais um Jukebox. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o evento mais esperado do ano pelos hipsters, o Lollapalooza. O evento contou com mais de 40 atrações, e entre elas, a dupla de DJs Jacky e O, que causaram tanto, que sobrou até pra MC Carol. Foi bem irada a participação deles no festival, porém, além deles, tivemos várias atrações bem legais. Confira agora o Top 5 dos melhores momentos do Lola. E agora vamos falar dela. Ela que bebeu pra caramba no dia anterior e esqueceu que tinha show no Brasil no dia seguinte. Estamos falando de Marina The Diamonds, que chegou mostrando como realmente ser uma heartbreaker. Apesar de vir ao Brasil com frequência, essa é a primeira vez que a banda Tame Impala se apresenta no festival. É até meio repetitivo falar bem do Tame Impala, mas é impossível não citar quanto a banda levou o público à loucura no festival. Como uma fada louca, Florence Welch levou magia e alegria ao público com sua banda Florence and the Machine. Cantando diversos sucessos e mostrando cada vez mais seu vocal poderoso e sua enorme simpatia com os fãs. O 21 Pilots pode não ser uma banda tão conhecida aqui no Brasil, mas com certeza ganhou uma legião de fãs depois da sua apresentação cheia de energia no festival. Com apenas dois integrantes, eles fizeram o que bandas grandes não fazem por aí. E essas foram as apresentações iradas que nós tivemos o privilégio de assistir. Vamos deixar aqui nossas menções honrosas como a Karol Conká cantando com a MC Karol ao som de Toca na Pista. E aquela nostalgia gostosa que Noel Gallagher fez os fãs de Waze sentirem ao som de Don't Look Back in Danger. E MC Bin Laden marcou presença na apresentação do Jack Q. Vai achando que é só Playboy que toca no Lollapalooza. E esse Lollapalooza foi em grande estilo. Fica até difícil saber o que esperar dos próximos. Pois é, e o que nos resta mesmo é aguardar a próxima edição do festival e também o próximo Jukebox. Curtam nosso canal, deem like e compartilhem nossos vídeos. Valeu, galera!